Bom dia! Faltam três dias para acabar as Olimpíadas e o Brasil alcançou o melhor desempenho da história nos Jogos. Já são 15 medalhas, cinco de cada cor. Apesar do feito histórico, o país ainda está longe de alcançar a meta estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, de ficar no top 10 no quadro de medalhas. O Brasil está em 13º lugar, mas quem ocupa a posição que o Brasil almeja é a Austrália, já com 27 medalhas. De qualquer jeito, quem sabe o Brasil não consegue mais lugares no pódio. As mulheres do futebol disputam o bronze contra o Canadá. O jogo vai ser à uma da tarde. Às cinco e meia, tem decisão do ouro entre a Alemanha e Suécia, no Maracanã. Os 20 quilômetros da marcha atlética têm mais chances de pódio para o time brasileiro. Érica Senna, bronze na Copa do Mundo neste ano, é uma das favoritas. A corrida começa às duas e meia. Vai ter jogo importante por uma vaga na final no vôlei masculino. A seleção enfrenta a Rússia às 10h15 da noite no Maracanãzinho. Vale trocar o vôlei e espiar o atletismo. O Zayn Bolt se despede da Rio 2016 na busca do Tri-Tri. Três ouros na história, nas três modalidades que ele disputa. Hoje lhe dá adeus aos jogos no revezamento 4 por 100. Também tem o brasileiro Wagner Domingos na final histórica do arremesso de martelo. À tarde, voltamos com mais novidades dos jogos. Até já, já! Tchau, tchau!